Amigos, amigos, negócios à parte Negócio de vez em quando e amigos todo dia Amigos, amigos, negócios à parte A gente se pega de noite e esquece no outro dia Nossa amizade tá do jeito que eu gosto Não tem essa de eu aposto, nós somos quase irmãos E vira e mexe no meio da cachaçada Lá vem papo de balada, de namoro e pregação As confidências são quase inevitáveis Meus conselhos, você sabe, são pura sabedoria Às vezes eu te ajudo e te atrapalho Mas tô sempre do teu lado com os amigos, quem diria Nossa amizade é pura de coração Coisa de irmã e irmão, não devia, mas tem desejo E se pintar tesão no meio da balada Finge o que é minha namorada e te dou aquele beijo Amigos, amigos, negócios à parte Negócio de vez em quando e amigos todo dia Amigos, amigos, negócios à parte A gente se pega de noite e esquece no outro dia Amigos, amigos, negócios à parte Negócio de vez em quando e amigos todo dia Amigos, amigos, negócios à parte A gente se pega de noite e esquece no outro dia Nossa amizade tá do jeito que eu gosto Não tem essa de eu aposto, nós somos quase irmãos E vira e mexe no meio da cachaçada Lá tem papo de balada, de namoro e pegação As confidências são quase inevitáveis Meus conselhos, você sabe, são pura sabedoria Às vezes eu te ajudo e te atrapalho Mas tô sempre do teu lado com os amigos, quem diria Nossa amizade é pura de coração Coisa de irmã e irmão Não devia, mas tem desejo E se pintar tesão no meio da balada Finjo que é minha namorada e te dou aquele beijo Amigos, amigos, negócios à parte Negócio de vez em quando e amigos todo dia Amigos, amigos, negócios à parte A gente se pega de noite e esquece no outro dia Amigos, amigos, negócios à parte Negócio de vez em quando e amigos todo dia Amigos, amigos, negócios à parte A gente se pega de noite e esquece no outro dia A gente se pega de noite e esquece no outro dia A gente se pega de noite e esquece no outro dia Eu cruzo meu olhar com o seu E logo sinto a química no ar Eu sei que eu não devo querer Mas infelizmente eu não consigo evitar Você pode não ser a mais bela das rosas Mas no meu jardim só tem espaço pra você Eu busco em todas o seu sorriso Mas o que eu preciso eu encontro em você E eu rodo para todo lugar Mas é só contigo que eu estou em paz Eu posso em outros braços estar Mas ninguém preenche a falta que você faz De dia tento te esquecer Mas a noite vem pra me fazer lembrar O som gostoso da sua voz E toda amiguice desse seu olhar Eu quero de novo A chance do beijo que aconteceu Eu fecho meus olhos E em sonho vejo você e eu Insisto, não nego E sei que um dia você vem pra mim De braços abertos Espero a rosa para o meu jardim Eu cruzo meu olhar com o seu E logo sinto a química no ar Eu sei que eu não devo querer Mas infelizmente eu não consigo evitar Você pode não ser a mais bela das rosas Mas no meu jardim só tem espaço pra você Eu busco em todas o seu sorriso Mas o que eu preciso eu encontro em você E eu rodo para todo lugar Mas é só contigo que eu estou em paz Eu posso em outros braços estar Mas ninguém preenche a falta que você faz De dia tento te esquecer Mas a noite vem pra me fazer lembrar O som gostoso da sua voz E toda amiguice desse seu olhar Eu quero de novo A chance do beijo que aconteceu Eu fecho meus olhos E em sonho vejo você e eu Insisto, não nego E sei que um dia você vem pra mim De braços apertos Espero a rosa para o meu jardim Eu quero de novo A chance do beijo que aconteceu Eu fecho meus olhos E em sonho vejo você e eu Insisto, não nego E sei que um dia você vem pra mim De braços apertos Espero a rosa para o meu jardim E sei que um dia você vem pra mim E sei que um dia você vem pra mim E sei que um dia você vem pra mim E sei que um dia você vem pra mim E sei que um dia você vem pra mim E sei que um dia você vem pra mim E sei que um dia você vem pra mim E sei que um dia você vem pra mim E sei que um dia você vem pra mim E sei que um dia você vem pra mim E sei que um dia você vem pra mim E sei que um dia você vem pra mim Tantas pessoas já foram embora E nesse barco tantas vão chegar Eu já assisti tudo vendo de fora Agora eu tô a fim de começar Esqueci antigos telefones Lugares onde eu queria estar Ainda lembro muito do seu nome E juntos nós podemos recomeçar Eu tô na vida só de passagem Eu tô aqui pra me divertir E mesmo depois de tantas viagens O melhor lugar é aqui Eu tô na vida só de passagem Eu tô aqui pra me divertir E mesmo depois de tantas viagens O melhor lugar é aqui Essas estradas me levam pra tão longe E sempre dá vontade de voltar Pra descobrir onde você se esconde Já que é tão bom do seu lado estar No horizonte eu vejo as lembranças Dos momentos bons que eu vivi A melhor parte é que no final Vou descobrir o meu lugar é aqui Eu tô na vida só de passagem Eu tô aqui pra me divertir E mesmo depois de tantas viagens O melhor lugar é aqui Eu tô na vida só de passagem Eu tô aqui pra me divertir E mesmo depois de tantas viagens O melhor lugar é aqui Eu tô na vida só de passagem Eu tô aqui pra me divertir E mesmo depois de tantas viagens O melhor lugar é aqui Eu tô na vida só de passagem Eu tô aqui pra me divertir E mesmo depois de tantas viagens O melhor lugar é aqui O melhor lugar é aqui Eu tô na vida só de passagem Eu tô aqui pra me divertir Eu tô aqui pra me divertir Algumas histórias Terminam antes de começar Sem começo Muito menos Final Feliz E o que nos resta São momentos Pra lembrar De sorrisos e abraços que vimos aqui E se o vento no teu rosto fizer lembrar De um carinho ou um beijo que um dia eu te dei Pode crer que eu estarei do lado de cá Relembrando também de quem eu tanto amei E se na outra vida a gente se encontrar Prometo que de tudo eu vou fazer Pra gente não se separar Pra você não me esquecer Prometo não me apressar Na ânsia e no desejo de te ter Eu vou dar tempo ao tempo Pra gente finalmente acontecer Prometo não me apressar Na ânsia e no desejo de te ter Eu vou dar tempo ao tempo Pra gente finalmente acontecer Os nossos momentos ninguém vai tirar de mim As conversas e festas que a gente já foi Os nossos amigos, bebidas, tudo enfim Só me fazem lembrar de você e de mim depois No escuro do meu quarto eu tento não pensar em nós Pra não lembrar dos erros que cometi Mas é impossível não lembrar de você E de tudo que a gente viveu aqui E se na outra vida a gente se encontrar Prometo que de tudo eu vou fazer Pra gente não se separar Pra você não me esquecer Prometo não me apressar Na ânsia e no desejo de te ter Eu vou dar tempo ao tempo Pra gente finalmente acontecer Prometo não me apressar Na ânsia e no desejo de te ter Eu vou dar tempo ao tempo Pra gente finalmente acontecer E se na outra vida a gente se encontrar Prometo que de tudo eu vou fazer Pra gente não se separar Pra você não me esquecer Prometo não me apressar Na ânsia e no desejo de te ter Eu vou dar tempo ao tempo Pra gente finalmente acontecer Prometo não me apressar Na ânsia e no desejo de te ter Eu vou dar tempo ao tempo Pra gente finalmente acontecer Pra gente acontecer Pra gente acontecer Tudo bem se a gente não deu certo Foi bom enquanto durou O nosso amor que era muito forte Infelizmente acabou Foram quatro anos de alegrias E de bons momentos Desejo que você seja feliz Ou em nosso casamento Se nós fomos um casal que foi feliz Isso eu posso dizer Se ninguém é perfeito pra ninguém Eu não sou perfeito pra você Acabou, não deu certo Durante muito tempo Durante muito tempo Foi bom te amar Os sonhos que pintou no infinito Não vou mais poder realizar Acabou, não deu certo Durante muito tempo Durante muito tempo Foi bom te amar Se um dia precisar de um outro amigo Pode crer, eu estarei por lá Tudo bem se a gente não deu certo Foi bom enquanto durou Foi bom enquanto durou O nosso amor que era muito forte Infelizmente acabou Foi bom enquanto durou Foram quatro anos de alegrias E de bons momentos Desejo que você seja feliz Como em nosso casamento Se nós fomos um casal que foi feliz Isso eu posso dizer Isso eu posso dizer Se ninguém é perfeito pra ninguém Eu não sou perfeito pra você Acabou, não deu certo Durante muito tempo Foi bom te amar Os sonhos que pintou no infinito Não vou mais poder realizar Acabou, não deu certo Durante muito tempo Foi bom te amar Se um dia precisar de um outro amigo Pode crer, eu estarei por lá Acabou, não deu certo Acabou, não deu certo Durante muito tempo Foi bom te amar Os sonhos que pintou no infinito Não vou mais poder realizar Acabou, não deu certo Durante muito tempo Foi bom te amar Se um dia precisar de um outro amigo Pode crer, eu estarei por lá Eufunto, não deu certo Música 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 Então EuABO Eu hoje tive asas, voei para bem longe Um sonho em que não estamos tão distantes Esse sonho me mostrou uma luz do infinito Um universo tão bonito como antes E as estrelas do céu cintilavam no ar Me sentia voando por cima do mar Com você do meu lado me sinto muito bem Nesse sonho quero ir mais além E quando a lua brilhar vou logo adormecer Pra de novo sonhar e acordar com você Eu posso ser o luar, você será o meu sol E eu no meio do mar, você é o meu farol no meu sonho O rosto de um anjo que surge de repente Invade a sua vida totalmente E que chega com o vento te chamando pra voar Pra uma ilha muito longe pra te amar E as estrelas do céu cintilavam no ar Me sentia voando por cima do mar Com você do meu lado me sinto muito bem Nesse sonho quero ir mais além E quando a lua brilhar, você será o meu sonho E quando a lua brilhar vou logo adormecer Eu posso ser o meu sonho Eu posso ser o luar, você será o meu sol E eu no meio do mar Você é o meu farol no meu sonho No meu sonho Eu posso ser o meu sonho Use a voz e dos beijos e abraços Sorrisos e aplausos Pois eles deixam laços de amor Em sua vida Chore quando se sentir emocionado Não tenha vergonha de estar apaixonado Pois isso faz parte da vida E quando alguém perguntar o que aconteceu Diga que ouviu um conselho meu De acreditar no mundo E se você se sentir na solidão Olhe em volta, veja a multidão Não pare de sorrir nenhum segundo Porque eu já sofri Eu já chorei Mas só tô feliz Porque acreditei em mim mesmo Não deixe que os outros abalem você O que é seu é seu Eles não tem nada a ver Por isso curta a vida Chore quando se sentir emocionado Não tenha vergonha de estar apaixonado Pois isso faz parte da vida E quando alguém perguntar E quando alguém perguntar o que aconteceu Diga que ouviu um conselho meu De acreditar no mundo E se você se sentir na solidão Olhe em volta, veja a multidão Não pare de sorrir nenhum segundo Porque eu já sofri Eu já chorei Mas só tô feliz Porque acreditei em mim mesmo Que eu já sofri Eu já chorei Mas só tô feliz Porque acreditei Em cada dia após o outro Em cada novo amanhecer Em cada flor que nasci Acreditei em você E em mim mesmo Eu já sofri Eu já sofri Eu já sofri Hoje eu sei o que quero da minha vida Quando estou com você, tudo fica em paz Não faz muito tempo que eu corria pra te ver As horas passavam voando com tudo mais Quando estou com você, eu não ligo pra mais nada Pra você, não consigo dizer não Vejo em seu sorriso a felicidade plena Meu caminho é mais lindo segurando em sua mão É bom acordar do seu lado, dizer que estou apaixonado Levar uma vida feliz pra sempre te ter Estando esse tempo contigo, eu me sinto no paraíso Um mundo de amor onde só existe eu e você Hoje eu sei o que quero da minha vida Quando estou com você, tudo fica em paz Não faz muito tempo que eu corria pra te ver As horas passavam voando com tudo mais Quando estou com você, eu não ligo pra mais nada Pra você, não consigo dizer não Vejo em seu sorriso a felicidade plena Meu caminho é mais lindo segurando em sua mão É bom acordar do seu lado, dizer que estou apaixonado Levar uma vida feliz pra sempre te ter Estando esse tempo contigo, me sinto no paraíso Um mundo de amor onde só existe É bom acordar do seu lado, dizer que estou apaixonado Levar uma vida feliz pra sempre te ter Estando esse tempo contigo, me sinto no paraíso Um mundo de amor onde só existe Eu e você Eu e você O nosso amor é assim A gente briga no outro dia Já estás falando E aparece outro motivo E continua brigando Mas eu não consigo viver sem você O nosso amor é assim Você sai com suas amigas Vou pro meu futebol A gente vai pro litoral Vem de semana de sol Seu corpo moreno me faz enlouquecer Eu não tenho vergonha Você também não Desse jeito vivemos Nossa louca paixão O nosso amor é assim Bate, leva, morde, beija Pega fogo na cama O quarto vira do avesso Quando a gente se ama A gente pede pra essa nossa vida nunca acabar E o que eu mais quero do mundo É poder sempre te amar Bate, leva, morde, beija Pega fogo na cama O quarto vira do avesso Quando a gente se ama A gente pede pra essa nossa vida nunca acabar E o que eu mais quero do mundo O nosso amor é assim O nosso amor é assim Você sai com suas amigas Vou pro meu futebol A gente vai pro litoral Vem de semana de sol Seu corpo moreno me faz enlouquecer Eu não tenho vergonha Eu não tenho vergonha Você também não Desse jeito vivemos Nossa louca paixão O nosso amor é assim Bate, leva, morde, beija Pega fogo na cama O quarto vira do avesso Quando a gente se ama A gente pede pra essa nossa vida nunca acabar E o que eu mais quero do mundo É poder sempre te amar Bate, leva, morde, beija Pega fogo na cama O quarto vira do avesso Quando a gente se ama A gente pede pra essa nossa vida nunca acabar E o que eu mais quero do mundo É poder sempre te amar É poder sempre te amar Chegou no baile doida pra dançar Fez a listinha de pedido pra eu tocar Olhou pro lado, garçom traz a tequila Que hoje eu tô solteira, doidinha pra parriar Descontraída, traz só no olhar Misteriosa, sabe como provocar Desinibida, ela toma atitude Chamou sua amiga e foi pra pista pra dançar E ia dançando e me chamando Que eu perco o juízo Se der uma chance eu te levo pro paraíso Pena que agora isso não vai rolar Te espero no meu carro quando o show acabar E ia dançando e me chamando Que eu perco o juízo Se der uma chance eu te levo pro paraíso Pena que agora isso não vai rolar Te espero no meu carro quando o show acabar Chegou no baile doida pra dançar Fez a listinha de pedido pra eu tocar Olhou pro lado, garçom traz a tequila Que hoje eu tô solteira, doidinha pra parriar Descontraída, traz só no olhar Misteriosa, sabe como provocar Desinibida, ela toma atitude Chamou sua amiga e foi pra pista pra dançar E ia dançando e me chamando Que eu perco o juízo Se der uma chance eu te levo pro paraíso Pena que agora isso não vai rolar Te espero no meu carro quando o show acabar E ia dançando e me chamando Que eu perco o juízo Se der uma chance eu te levo pro paraíso Pena que agora isso não vai rolar Te espero no meu carro quando o show acabar Pena que agora isso não vai rolar Desligue o seu celular Eu não vou atender ninguém também E essa noite eu tirei pra zoar Essa noite eu tirei pra você, meu bem Larguei meus compromissos, joguei tudo pro alto Tirei o pé de casa e botei o pé no asfalto Avisei em casa, não tenho hora pra chegar Mas se me procurar eu devo estar em algum bar Então me abraça, me beija Enquanto o garçom traz mais uma cerveja Me beija, me abraça Ontem do caçador e hoje é o dia da caça Vem pra pista, vamos dançar Salsa, reggae, funk, a gente dança o que toca E se a balada tiver ruim Eu não ligo desde que a menina esteja fim Cinco da matina, eu já tô bem legal Mais uma cerveja pra mim não vai fazer mal Eu tô indo embora e já tá tudo bem Mas se eu tomar mais uma não vou atrapalhar ninguém Então me abraça, me beija Enquanto o garçom traz mais uma cerveja Me beija, me abraça Ontem do caçador e hoje é o dia da caça Me abraça, me beija Enquanto o garçom traz mais uma cerveja Me beija, me abraça Ontem do caçador e hoje é o dia da caça Então me abraça, me beija Enquanto o garçom traz mais uma cerveja Me beija, me abraça Ontem do caçador e hoje é o dia da caça O garçom traz mais uma cerveja Tô pronto para a guerra A morte é meu destino Lá o que me esperam são soldados peregrinos Por trás da máscara de herói da pátria Não é recriminado e sorri enquanto mata Com sua arma na mão a vontade é uma só Enquanto sua esposa só espera o pior Tô pronto para a guerra A morte é meu destino Também tô esperando ajuda do divino De repente alguém gritou Pare franco atirador Olha o que você vai fazer Vai causar muita dor E o soldado respondeu Esse erro não é meu Não me peça por favor Mato sim, não por amor Carrego comigo a cena até hoje A morte de um amigo como o soldado pôde Num ato de maldade Matar sem dó Com sua arma na mão a vontade é uma só De repente alguém gritou Pare franco atirador Olha o que você vai fazer Vai causar muita dor E o soldado respondeu E o soldado respondeu Esse erro não é meu Não me peça por favor Mato sim, não por amor Mato sim, não por amor Se inscreva no canal Se inscreva no canal